Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui muito feliz porque a gente vai, queria apresentar mais uma novidade para o sócio, o torcedor do Vitória. E a gente sempre conversa que nunca o Somais Vitória pode ser apenas um pacote de ingressos. E a gente já buscava isso há um bom tempo. E hoje eu queria apresentar um site, que é o Clube Leão de Vantagens, onde a gente traz benefícios para todos os sócios. E eu acredito que vai ser um avanço muito grande para o nosso Somais Vitória. Então, eu queria começar agradecendo um pouco algumas pessoas que estavam envolvidas nisso. Agradecer o Matheus Mororó, o Éder Miranda, toda a equipe do Somais Vitória, toda a equipe do Market, que também está trabalhando na divulgação do site. E eu fiquei muito feliz também com o resultado e queria compartilhar com vocês, uma felicidade compartilhar isso aqui com vocês hoje, para a gente apresentar, através da imprensa, tudo isso para o torcedor do Vitória e principalmente para o sócio. Então, a gente tem aqui o ClubeLeãoDeVantagens.com.br, ele também tem um aplicativo iOS e Android. O iOS, a gente só está esperando a Apple fazer uma última liberação, então também nesses próximos dias já deve estar tudo liberado, mas o Android, ele já está funcionando. Nesse site, a gente tem mais de 230 empresas que oferecem descontos e vantagens para o sócio. E a gente pode descer aqui. Aqui são as categorias em que eles estão divididos, então você tem novidades, delivery, coisas que são gratuitas, automotivo, beleza, casa de decoração. Então, muita coisa que a gente pode trabalhar, e todas divididas em várias categorias, em mais de 230 empresas que estão conosco aqui. E quando a gente fala mais de 230 empresas, eu não estou falando só de empresas do Estado da Bahia, eu estou falando também de empresas que são empresas nacionais que estão oferecendo esses descontos. E aí a gente tem lá em cima, na parte lá de Seja Um Parceiro, onde a gente convida também todos os torcedores rubro-negros e associados, que são empresários, que também podem e que desejam oferecer alguma coisa aos sócios. Ele também pode vir através do site, e ele vai oferecer todos os produtos e serviços que ele quiser e colocar o desconto que ele vai oferecer para o sócio. Nesse site a gente tem aí empresas e produtos e serviços que chegam até 60% de desconto. Então, empresas no ramo de transporte, a gente está vendo ali a Águia Branca, por exemplo, Cinema, Drogaria, Drogaria São Paulo, Recoflex. Então, a ideia é trazer para o sócio e que ele vai ter tudo isso à disposição e usando esses descontos, e dependendo até do desconto do produto que ele estiver comprando, ele vai só no desconto pagar o sócio todo, tudo que ele paga no ramo já sai praticamente de graça dentro de um desconto de vários outros produtos aqui que a gente tem. Cada empresa tem uma forma de prestar esse desconto. Então, dependendo do serviço, pode ser um voucher ou a gente pode levar diretamente através do Clube de Leão de Vantagens, direto para o clube da empresa, para o site da empresa, onde ele vai ter lá o desconto direto, e também o torcedor vai poder ir direto numa loja física também pegar o seu desconto. Só que dessa vez, vai mudar um pouquinho, o que a Fé vai mostrar aqui, o que muda é que não adianta mais o sócio ir a um estabelecimento qualquer e mostrar a carteirinha dele. ele vai ter que gerar dentro do site ou do aplicativo uma carteira virtual. Acho que vai gerar a minha, né? Exato. A minha carteira, inclusive. Uma carteira virtual. Por que isso? Porque nessa carteira virtual, a gente tem a certeza que o sócio está adimplente. Então, ele vai ter todo o... Tanto o estabelecimento tem a certeza que o sócio está adimplente, e o sócio tem tudo isso à sua disposição, mas para isso ele tem que estar ajudando o clube e estar com tudo em dia para que isso aconteça. Eu queria falar também que qualquer... A gente tem um e-mail leão de vantagens, e isso tudo a gente vai também colocar em todas as redes sociais, em todas as mídias do clube. A gente vai lançar isso hoje. Eu fiz questão de fazer primeiro com vocês, mostrar isso inicialmente, e logo depois daqui a gente vai lançar isso em todas as redes sociais do clube, em todas as mídias daqui. Mas eu queria aproveitar a vinda de vocês aqui e mostrar em primeira mão para que vocês também já possam falar um pouco mais sobre essas vantagens aqui. Então, a gente tem um e-mail de reclamação ou de alguma dúvida, alguma coisa, que chama leãodevantagens.com.br E a gente também vai trazer, dentro desse desenvolvimento, sorteios bimensais. Então, a cada dois meses, a gente vai fazer sorteios de produtos que os próprios parceiros nos oferecem. E aí tem uma novidade. Logo agora, nesse mês de abril, a gente tem um sorteio de 10 smartwatches para os sócios. Lembrando que a gente vai sempre avisar nas nossas redes sociais quando esses sorteios vão acontecer, para que o sócio possa vir no site e se inscrever no sorteio. Não adianta ele ficar lá esperando. Não, ele tem que se inscrever para participar de todas essas promoções. E aí o nosso primeiro sorteio serão 10 smartwatches aí para todos os sócios do Vitória. Então, é isso. Eu queria agradecer a vocês. Estou aqui aberto a qualquer tipo de pergunta. E essa é mais uma novidade. A gente está também trabalhando em outras novidades para o sócio. A gente fez questão de lançar isso hoje, num dia em que o presidente também vai anunciar o novo técnico... Anunciar, não. Já vem aqui com o novo técnico do Vitória. Aproveitar a vinda de vocês aqui no Barradão. e trazer isso aqui na área de marketing. Mais uma novidade para o sócio e para trazer e pedir que o torcedor rubro-negro se associe a Júlio de Clube, porque esse é o momento e a gente está fazendo a nossa parte também trazendo benefícios para ele. Queria agradecer a todos vocês. Estou aberto a qualquer pergunta. Boa, Dilso. Boa tarde. Boa. Uma Guedes do Panorama Rubro Negro. Uma das perguntas que o torcedor sempre remete quando a gente fala de sócio-torcedor é a questão da camisa do sócio-torcedor. Já são três anos que vai esse programa de benefícios. A gente já tinha... Você já deu uma aprimorada. A gente sabe que todo o processo de reformulação quer mudanças. Mas o que sempre vem na mente do torcedor é essa camisa do sócio-torcedor. em que pé está? Vai acontecer mesmo ou não vai acontecer mais? Não. Vai acontecer sim. A gente está trocando. Como todos sabem, a gente está mudando todo o enxoval do clube. Então, agora em abril, vamos fazer esse lançamento com um novo parceiro. e, sim, com essa retomada, nós não tiramos isso do nosso escopo de trabalho. Vai acontecer sim com a nova empresa parceira do clube. E é um trabalho que realmente ficou parado e a gente está trazendo de novo. Então, com essa troca, a gente tem a certeza que vai estar tudo certinho. É só esperar realmente a gente lançar esse novo enxoval e aí entrar essas promoções, porque esse novo enxoval, então, tem que chegar tudo na loja. A gente vai reinaugurar a loja, a loja do Barradão, reabrir também. Então, tudo isso vai ficar pronto agora em abril com esse novo parceiro. Essa é a questão dos parceiros. Fábio Almeida, tudo bom? Oi, Fábio. Essa é a questão dos parceiros. Caso se interesse, tem aqui vários torcedores que são empresários. Quais são os procedimentos para que o empresário possa inserir a sua loja? Esse é super simples, sabe? Lá em cima ele tem seja um parceiro, um link, ele vai colocar todas as informações da empresa dele e passar para a gente o que é que ele quer oferecer. todo o desconto dentro do serviço do produto. Clica ali, Rafa, por favor. E, dali, a gente vai fazer todo o processo de contrato. Aí ele faz, esse empresário, essa empresa, faz um contrato com o Vitória e aí começa a fazer parte do clube de vantagem. É uma coisa muito simples, não tem muito segredo, não. Essa ideia é a gente facilitar essa chegada. Então, já no próprio site ele já pode clicar ali e ser um parceiro do próprio clube do Vitória. Ok? Gente, mais uma vez, obrigado. E aí até a próxima.